Depois de 50 anos de existência, o Sistema de Ensino Objetivo e a UNIP se mantém na vanguarda da produção do conhecimento. Pensar no amanhã é uma questão de ordem. E o assunto agora é com eles, os alunos entre 7 e 12 anos do Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, o POIT. O POIT trabalha na parte de tecnologia e criatividade. Esses alunos que vieram hoje estão trabalhando com o curso de robótica. Então a gente trabalha várias noções dessa parte de robótica e também a questão do grupo, os desafios. Eles estão fazendo robôs altamente sofisticados, com motores, com sensores, com o Lego, que é um brinquedo. E são crianças pequenas, tem crianças aqui de 8 anos, de 9 anos. E são coisas que são complicadas para quem não conhece, é muito complicado. Então isso chama muito a atenção, por isso a curiosidade das pessoas. Durante a feira, o Sistema Objetivo promove oficinas com os alunos para mostrar o futuro, que já mede forças com o presente. Na apresentação, os robôs lutam sumô, disputam cabos de guerra ou apostam corridas. Uma febre, uma preferência nacional que dispensa até mesmo o lanchinho da tarde. Montar robôs. Eu acho mais divertido para passar o tempo. Os dois são bons. Mas, na verdade, o computador, assim, eu acho melhor. Fazer um robô. Porque, quando você faz um robô, quando eu faço um robô, eu gosto de programar um robô e também gosto de fazer ele. Gosto de construir, eu gosto de usar minha imaginação. É, eu acho mais divertido. Um aprendizado que eles trazem na ponta da língua. É, porque primeiro você tem que começar a montar sem motor. Aí depois você vai evoluindo, evoluindo até chegar no negócio de motor. Você considera um robô com a sua própria imaginação. Por exemplo, você vai competir e você tem que fazer um robô. Aí você pode fazer de vários jeitos. Grande, pequeno, alto, baixo. Aí você usa a sua criatividade para montar o robô. Ah, porque sem imaginação não dá para montar robô. Porque não vai... Não vai ter imaginação para montar o robô. Montar robô é fácil de programar, é difícil de montar. Mas se você tiver as peças separadas, você consegue fazê-las direitinho. Uma lição que se aprende muito cedo. É como se fosse um filho. Você tem que cuidar, você tem que arrumar. E mesmo assim, vamos supor, eu estou em uma competição e o meu robô perdeu. Eu vou fazer de tudo para conseguir arrumar. Porque, assim, eu não vou deixar o robô do jeito que está, porque eu sei que ele vai perder. É, sempre todo mundo quer ganhar. Mas tem vezes que você ganha e tem vezes que você perde. Para o público adulto que assiste de perto o desempenho dessas crianças, extrapola até mesmo as expectativas mais exigentes. Olha, eles estão aprendendo a montar, estão aprendendo a colaborar. E antigamente a educação era mais voltada para o individual, né? Nós ficávamos um atrás do outro individualmente. E aqui a gente vê que tem uma coletividade. E o mundo hoje é feito de colaboração. Isso eles estão aprendendo aí. É interessante, né? Porque as crianças começam a mostrar que elas podem focar em algo diferente e fazer aplicação daquilo que elas veem em sala de aula, né? Eu acho que é pensar a criança já mais moderna, mais voltada para a própria realidade. Acho que é aproximando a escola do mundo real, né? A partir do momento que elas já começam a identificar uma aptidão, uma habilidade para um futuro projeto de carreira, né? De vida. De vida.